Música E ela era a minha menininha Ela só andava de vestidinho de princesinha Se a mostrava dizendo que ser Virgem, virgem linda, lindinha Ela era triste, virgem lindinha De golé com florzinha Ela queria ser A rainha, sobrinha Ela queria ser a rainha Sobrinha Princesinha do meu lar Mulher madura, não quer ficar Não quer saber De ficar velha Não quer saber Que a idade passou Ela é princesinha Do rei Ela é princesinha Do rei Do rei Tchau, tchau.